Partida tudo pronto, todos colocados. Vamos ao pulo de partida. Atenção, foi dada a partida, 10, mão matre. Pulou com vários tempos de atraso. Irra de la Luna toma a ponta, cabeça e pescoço de vantagem. Vai avançando o Federal lá por fora, busca a segunda colocação. Avança pelo meio, 5, Tina Cameron. Passou para a segunda, por junta a sequência interna. O Mo distorcido corre em terceiro. Lá por fora vai avançando o Riros Acteon. Terminar a reta oposta e entram pela grande curva. E junto aos paus, Irra de la Luna tem um de luz de vantagem. Tina Cameron corre em segundo. O Mo distorcido em terceiro. Van Persie dá para fora em quarta. Avança para fora, tomou a terceira, tomou a segunda. Em quinto, o Federal em sexto. Lá por fora, Riros Acteon na sétima colocação. Momatri, oitavo aberto, Leo de Grants. Na nona colocação, Ídolo Pop. Em décimo, apanhando o N girado. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Irra de la Luna tem cabeça. Ele é vantagem. Van Persie botou do lado. Vai tentando a primeira colocação. Federal próximo em terceiro. Aberto, Riros Acteon. Avança para o fora. Pisaram os 300. E lá por dentro, brigando. Lá por dentro, Irra de la Luna. Ela tem pequena vantagem. Van Persie corre em segundo. E tenta avançar para o fora. Vários. Cá por fora, Riros Acteon passou para terceiro. Na ponta, Irra de la Luna. Aturo de linha. Juntinho a sequentena e a ponteira. Ela tem cabeça e revampagem. Van Persie em segundo. Moura distorcido corre em terceiro. Avançaram mais aberto. Momatri em quarto. Leo de Grants em quinto. Na ponta, Irra de la Luna. Com 2 e 3, cobre vantagem. O Moura distorcido passou para a segunda. Van Persie em terceiro. Irra de la Luna firme. Cruza uma faixa final. Irra de la Luna. O Moura distorcido. Momatri.